Concurso para Embrapa vai sair em breve. São 1027 vagas para todos os níveis de escolaridade do fundamental ao superior. Fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer para você o que você deve começar a estudar desde já. Eu sou o professor Renato Felipini, sou coordenador pedagógico aqui da Nova Concursos e vou trazer informações aí para você que já quer iniciar sua preparação para esse próximo concurso da Embrapa. Que vai trazer uma série de oportunidades, carreira muito bacana, ótimos salários, bons benefícios aí que acompanham também. Antes de trazer as informações, eu quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal. Vá, se inscreva agora no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Está por dentro aí das informações mais recentes sobre o mundo dos concursos e especificamente aí sobre informações desse concurso da Embrapa que está sendo bastante esperado, tá bom? Vamos lá, dar um resuminho aqui. O que a gente tem de informações até o momento? A Embrapa está com um edital aí para ser lançado. São 1027 vagas para início imediato, mais previsão de cadastro de reserva. Vai ser um concurso nacional, vagas para todo o país. A Embrapa está aí presente em todas as regiões. São 7 unidades centrais, 43 aí esparramadas pelo Brasil todo. Muito bom. Sempre vai ter uma oportunidade aí próximo da sua residência, tá bem? Situação atual. O edital, ele está aí para ser lançado, tá? A minuta está em elaboração. E a qualquer momento já pode a banca aí, que é a Sebrasp, que já está contratada, publicar esse edital. A Embrapa quer publicar o edital agora em 2024, abrir inscrições em 2024, encerrar as inscrições ainda esse ano para poder fazer a prova logo nos primeiros meses do ano que vem, tá bom? Bem, esse é o panorama. Vamos dar uma olhadinha agora. Lembrando que o último concurso para a Embrapa foi em 2009. Muita coisa mudou, isso eu quero sempre deixar muito claro. Tenho feito alguns vídeos aí. Depois vou deixar o link aqui embaixo. Já fizemos aí alguns vídeos aí trazendo informações sobre esse concurso. Muita gente esperava, outras aí estão conhecendo agora, mas é uma carreira muito bacana. Trouxe no outro vídeo aí falando sobre salários, sobre benefícios. Vale muito a pena assistir, tá bom? Então, olha só, é 2009 para cá, não teve concurso. Muita coisa, assim, realmente mudou. É importante mencionar que houve uma reestruturação na carreira em 2012. O novo plano de carreiras foi aprovado. Então, muita coisa a gente tem que tomar cautela em estudar conforme o último edital, porque houve uma reestruturação na carreira, uma modificação ali. Mas o que a gente tem até o momento aqui? Vamos lá, olha só, depois desse último concurso, como eu disse, em 2009, foi aprovado aí o plano de carreira na Embrapa em 2012. E hoje nós temos a seguinte estrutura, tá? Nível superior nós temos pesquisador classe A e classe B, analista classe A e classe B. Aqui é para quem tem nível superior com doutorado, mestrado ou o nível superior somente. Nível técnico, né, nós não tivemos essa, não tinha essa carreira na época. É, para quem tem, aqui nós temos o técnico classe A e o técnico classe B, para quem tem curso técnico e curso técnico, né, quem tem nível médio e curso técnico, ou para quem tem o nível médio somente, tá bem? E daí nós temos também as carreiras de nível fundamental, que são os assistentes classe A, B e C, tá? Então, nós ainda não temos essa indicação de quantas serão as vagas para cada um desses cargos, mas é certo que nós vamos ter aí concurso para os três níveis nesses diferentes cargos aí, então vale realmente ficar de olho, tá bom? Vamos lá, com base no último edital, o que nós tivemos, tá? É, o pesquisador, lembrando aí que o pesquisador classe A, ele é para quem tem doutorado em alguma das áreas, né, que o edital vai dizer, tem que ter um domínio de uma língua estrangeira, inglês ou espanhol, melhor dizendo, e seis meses de experiência, isso conforme o último edital, tá? E o pesquisador classe B, ele tem aí que ter mestrado em mais uma língua estrangeira. O que que é? Quem quer começar a estudar para pesquisador, tem que começar a estudar agora, com base no último edital. Língua portuguesa foi pedida, isso tanto para o pesquisador A quanto para o B. Metodologia da pesquisa e também o plano diretor da Embrapa, tá? Isso na parte de conhecimentos básicos foram cobrados essas três disciplinas aí. E daí, dependendo da área, claro aí os conhecimentos específicos de cada área, mas de conhecimentos básicos já dá para ir pensando em língua portuguesa, metodologia da pesquisa e no plano diretor da Embrapa, tá bem? Ainda no nível superior, olha só, nós temos aqui o analista classe A e classe B, a diferença é que um precisa de mestrado e o outro não, tá? O que que caiu para um analista que foram a maior quantidade de vagas que estavam aqui no último concurso, tá? Língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e o plano diretor da Embrapa, mais uma vez, tá bem? E aí, claro, conhecimentos específicos dependendo da área, tá joia? Vamos lá agora para o nível médio e técnico, né? Nós temos hoje o técnico A e o técnico B. A nomenclatura no último concurso era diferente, muita atenção nisso, a nomenclatura era diferente, a classificação era diferente, mas o que que nós tivemos aí para quem tinha o nível médio e o nível técnico, tá bom? Então, olha só, é língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico e, mais uma vez, o plano diretor da Embrapa. E, é claro, aí dependendo da área, por exemplo, técnico agrícola, conhecimentos específicos conforme a área, tá? Então, esse cargo não tinha em 2009, esse cargo foi criado em 2012, tinha um nome diferente na época, já entravam técnicos na época, mas entravam numa carreira e num nome diferente, tá? Agora vai aparecer aí com essa nomenclatura atual. E aí, finalmente, no nível fundamental, que mudou um pouco, existia um assistente que era o nível médio antes, hoje todos os assistentes são nível fundamental, tá bem? Então, olha só, assistente classe A exige o nível fundamental completo, ou seja, né, antiga oitava série, hoje o nono ano. Assistente B, tá? Também fundamental completo. E o assistente C, que exige o nível fundamental incompleto, a mínima antiga quarta série, atual quinto ano, tá bem? O que caiu para o nível fundamental? Língua portuguesa e matemática, dependendo do nível aí, alguns, né, o C, caiu só língua portuguesa, tá? Língua portuguesa e matemática e aí conhecimentos específicos. Como assim conhecimentos específicos? Na época, por exemplo, entraram assistentes como garçons, assistente como vaqueiros, só que trabalhava com lavoura, então tinha que ter o conhecimento específico daquela área ali. Hoje a gente tem outras perspectivas aí de entrar para outras oportunidades, vamos ver o que vem de conhecimentos específicos, mas de conhecimentos básicos, matemática e língua portuguesa para o nível fundamental, tá bom? Gosto de deixar bem claro aí, mais uma vez, deixei essa atenção aí, a estrutura de cargos em 2009, o último concurso, é diferente da estrutura hoje, então tem que tomar muito, mas muita cautela quem vai estudar com base no último edital, porque vem coisa diferente, porque a carreira mudou durante aí esse tempo, 2012, nós tivemos uma reestruturação, então esse concurso vai vir diferente. 2009 é uma indicação para a gente, mas não certeza porque a carreira mudou, tá? Para você que ficou interessado aí, nós estamos lançando uma oportunidade por tempo limitado, um curso gratuito para o nível médio da Embrapa, para quem vai prestar o nível médio, é um curso básico em videoaulas, tá? Material atualizado, já organizado dentro de um plano de estudos de uma hora por dia, você tem acesso a nossa tutoria especializada, que é o nosso tira dúvida com nossos professores, pode ainda baixar o áudio das aulas para ouvir onde quer que você queira, tá? Vai poder fazer o download do material disponível, tudo isso é feito por professores que são especialistas em concursos, tá? Conhecem aí a estrutura, já estão aí estudando com afinco a estrutura desse concurso da Embrapa, e além de tudo isso, também você vai ter aí, caso complete, pelo menos 70% do conteúdo do curso, direito a um certificado de conclusão, tá? O link para esse curso está aqui embaixo na descrição do vídeo, lembrando que é um curso introdutório para as matérias básicas e para o nível técnico da Embrapa. Então fique ligado você aí que se interessou, dê o like, compartilhe esse vídeo também aqui, que nós vamos trazer sempre informações atualizadas em primeira mão sobre esse próximo concurso da Embrapa.